Era uma vez O dia em que todo dia era avô Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhi a ser que eu E acabava tudo em um ancho Um ano quente e talvez um arruinão Dava pra ver Minha ingenuidade aí nasceu no seu canto e no meu tom Filhos de mudas, universos tão reais quanto a nossa imaginação Estava em qual o carinho e o remédio Era fim de proteção Tu voltava a ser novo no outro dia É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce quer voltar Para o início O tempo é no calado Nós bendemos Que o coração O tempo é no calado O tempo é no calado O tempo é no calado E entender E não entender E não entender O tempo é no calado É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando crescer E quando crescer O tempo é no calado O tempo é no calado Nós bendemos Que o coração partiu Era uma vez Ele e as meninas também Pode vir mais para frente meninas Vocês estão escondidos aqui Venham, venham Pode vir Vamos lá João Pedro Pronto então? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A felicidade foi-se embora E a saudade foi-se E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me gosta Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me gosta Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E a casa fica lá de trás do mundo Onde voa em um segundo Quando começa a cantar O pensamento parece uma coisa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me gosta E a saudade do meu peito Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me gosta Felicidade foi-se embora E a saudade do meu peito E ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não me gosta E a saudade do meu peito E a saudade do meu peito Tá, gente? Então a gente vai fazer a última música, tá? Desejar a vocês um Feliz Natal, que ele seja muito próspero, 2018 também, tá, gente? Então, olha só, eu vou apresentar o pessoal aqui, ó, e vocês tenham uma salva de palmas, por favor. Começando lá pelo acordeonista, que é a irmã do João Pedro, vem acompanhar ele. Muito obrigado, Fabinho, pela tua disponibilidade, agradeço do coração, né? Fábio Aragones, um aplauso pra ele, pessoal. Aqui o flautista, vocês já conhecem, né? O Eduardo Morlinho, um aplauso também, pessoal. A Júlia do Amaral Tonini, a Giovana Barbieri, Isadora Salabiri, Bianca Berton, João Pedro Aragonês, o Pedro Camargo da Rosa e a Júlia Mil. Muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo do coração pela atenção de vocês. Pra eles é muito importante esse carinho que vocês recebem, certo? Muito obrigado do coração. Uma salva de palmas com o Cristiano também, né? Vamos lá, essa eu quero ver se vocês cantam junto, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito obrigado pessoal, obrigado mesmo. Feliz Natal e um ótimo 2018 para todos. Obrigado.